Centro-Saudi, município de Viqueque e Fulanzaner, Tomar Soutinane, registra caso dengue e a motogrua nulo resenhad, não é nida lá convida. Sefi Departamento Laboratório Centro-Saudi de Viqueque, Francisco de Carvalho, Hateten, caso dengue e a motogrua nulo resenhad, não é nida lá convida. A motogrua nulo resenhad, não é nida lá com a motogrua nulo resenhad, não é nida lá com a motogrua nulo resenhad, não é nida lá com a motogrua nulo resenhad, não é nida lá com a motogrua nulo resenhad, não é nida lá com o valor que o Pico de Viqueque, Os seus filhos são positivos, e depois os seus filhos são positivos, e eles não são capazes de morrer de dengue para a comunidade. Eles não são capazes de fazer isso, e eles não são capazes de morrer de dengue. E eles não são capazes de morrer de dengue. Além disso, os seus habitantes, os serviços de muita parte de saúde, onde a limpeza é uma ideia de que eles têm sintomas de morrer de dengue, e eles não são capazes de morrer de dengue, e eles não são capazes de morrer de dengue. Os serviço de paulino pintu para a arte dele.